E o terceiro anime de nossa lista é Room Camp. Pelo nome você já deve estar adivinhando que tem a ver com Yuro Camp. E você com certeza está correto. Só que da nossa lista, esse talvez seja o mais difícil de você conseguir entrar imediatamente no anime. Afinal, ele se passa entre as primeira e a segunda temporada de Yuro Camp. Ele está ali no meinho. É igual o de guias quando lançou aqueles ovos lá. Estava ali no meio da primeira e segunda temporada. Então se você chega nesse anime sem ter visto absolutamente nada, às vezes pode ficar meio confuso. Com quem aquele personagem, o que esse aqui faz, qual é o papel desse. Mas isso tudo, na verdade, não é tão relevante. Porque esse anime é muito bom. E você consegue passar por essas dificuldades sem problema nenhum. Porque compensa muito. Ele tem um charme que te ajuda a passar por isso. E o Room Camp, ele tem a habilidade de ter o tom e a sensação do anime original. Só que ele faz isso com uma narrativa mais apertada. Que é característica de animes mais curtos. Mas nós recomendamos que você assista o Room Camp também. Porque esse anime é muito bom. Ele parece quase uma terapia. É como muitos outros Slice of Life. Você fica lá de boa. Você acha muito legal. Agora nós vamos fazer apenas um corte de um vídeo completo que tem lá no nosso YouTube. Ato 42, o anime. Vamos nos divertir juntos com o anime. Vamos nos divertir juntos. Vamos nos divertir juntos. Obrigado.